Projeto por computador, são 3 computadores em cada loja da Show de Cozinhas. Isso significa o que? Que você vai conseguir aproveitar muito mais o espaço na sua casa, com toda a qualidade, a instalação que é importante pra não ter dor de cabeça. Show de Cozinhas tem 50 montadores, a melhor relação custo-benefício do mercado. E você quer comprar, nós queremos vender. Vem sentar, vem conversar, cheque um pouquinho pra frente, vem conversar com a Show de Cozinhas. Aqui você escolhe o puxador, dá um toque personalizado pra sua cozinha e não paga mais nada por isso. E tem ainda a condição de pagar em 10 vezes. Tudo em até 10 pagamentos fixos, taxa de juros 1,59 ao mês. Por quê? Porque a Show banca a maioria das vendas e vai fazer isso pra você fazer um grande negócio. E essa cozinha aqui entra na promoção, Léo? É a cozinha Delano Branca, Delano dando 5 anos de garantia, 9 peças, 10 parcelas de 158 reais. Esse preço é excelente. Imperdível. Agora, tem a promoção, comprou, ganhou, quer demais na Show. Comprou, ganhou, acumulou até 900 reais. Em qualquer compra você ganha uma cafeteira Oyster. De 901 a 1.700, sugar da sugar. 1.701 a 2.500, micro-ondas Panasonic Piccolo. 2.501 a 3.300, lava-louças Turbojato Mallory. E agora? E aí? Acumulado, hein? Vamos lá. 3.301 a 4.100, você ganha o sugar e o micro-ondas. 4.101 a 4.900, o sugar e a lava-louças Turbojato Mallory. E acima de 4.900, ganha o sugar, ganha o micro-ondas e ganha a lava-louças também na promoção, comprou, ganhou. Imperdível. Promoção na Show de Cozinhas, inclusive, olha, Domingão, Pinheiros 8814563. Casa Imóvel 2126011. Tem também no Shopping Lascente 69591773. Aricanduva 61045914. Decor Center 55897993. Lara BC 4447101. Interlar 55632097. Domingo é um bom dia pra comprar, aproveita. Central de Informações. 222. 33. 11. Quem só vem de cozinha? Vem de melhor. Vem, aproveita. É o show.